Eu nunca fiz muita coisa, mas vivi toda a minha vida pensando em mim como o único homem real. E se estou certo, então, algum dia, uma trombeta límpida e solitária vai soar no alvorecer, e uma nuvem turgida entre meada de luz baixará, e a voz purgente da glória me chamará à distância. Então, terei de pular da cama e partir sozinho. O marinheiro que perdeu as graças do mar. Do Yuki Mishima, escritor japonês, meu primeiro contato com literatura japonesa. É complicado. É complicado. Este livro aqui eu gostei da escrita, eu achei a história boa, mas o que eu achei complicado? O final. Não gostei no final. Tudo bem, tudo bem. É um final aberto. Põe-se a imaginar o que você quiser no final deste livro, mas eu acho que o final deveria ter sido melhor. Essa é a opinião minha, mas o livro é bom. Vamos usar o que interessa. Então, aqui neste livro, acontece no Japão, escritor japonês. Não vou me perder muito na biografia do Yuki Mishima, porque aqui é sempre um livro. O que nos interessa é mais o livro do que o autor. É um recado que eu deixo para quem assiste o canal. Gente, eu nunca estou preocupado com o autor em si, quando eu vou comentar um romance dele. Vou me preocupar com o autor quando eu ler uma biografia. Em breve vai sair um vídeo aí sobre o outro lado de mim, do Sidney Sheldon. Aí eu vou falar da vida dele. Mas quando eu estou lendo um romance do escritor, eu me interessa em apenas falar do romance. Por isso que é sempre um livro. Então, o que importa aqui é que o Yuki Mishima é japonês, foi um grande escritor e ele cometeu o Arakiri. O único ponto que eu vou contar é como eu conheci esse autor. Por que eu fui ler Yuki Mishima. Eu gostava de um seriado que passava na Globo. Sim, gente. Já assisti muito a Globo antes das plataformas. Hoje em dia é só Netflix. Mas existe um seriado que passava na Globo chamado Toma Lá da Ká, do Miguel Falabella. O Miguel Falabella fazia com o personagem lá chamado Mário Jorge. E a Celinha, que era Adriana Esteves, tinha um filho chamado Adonis. E tem um episódio que o Adonis está lendo um livro, que não é esse. E ele fala para o Mário Jorge. Você deveria conhecer, porque esse escritor aqui cometeu o Arakiri. Então eu fui pesquisar quem era, estava curioso para saber. E aí descobri que era o Yuki Mishima, que o menino estava olhando lá no seriado. Foi assim que eu conheci o escritor japonês. Fui a um sebo e, coincidentemente, encontrei um livro, Yuki Mishima Lá. Nem fui procurando, na verdade. Eu tinha marcado o nome em algum lugar. E aí fui no sebo, certo dia, e dei de cara com esse livro e comprei. Vamos embora. Tá. Nesse livro aqui tem um menino chamado Noboru. Este menino, então, vive com a mãe. A mãe dele tem uma loja de modas, na cidadezinha onde se passa a história, ali no Japão. E vive, então, ele tem entre 13 e 14 anos e vive só ele e a mãe. E ele é um menino apaixonado pela mãe, né? A parede de mente. Um negócio meio freitiano. E, inclusive, tem no quarto do menino, que é a parede meia com a mãe, atrás de uma cômoda um buraco. E este menino costuma entrar dentro da cômoda, atrás da cômoda, né? E espiar pelo buraco, a mãe se trocando. Então, é isso aí. Mas só que a mãe, que é viúva, parece que não tá disposta a ficar sozinha para sempre. E ela vai conhecer um marinheiro. Esse marinheiro também é meio complexo. Ele sempre, sempre, né? Esteve no mar. Nunca se relacionou firmemente com ninguém. Nunca ficou em terra-filme por muito tempo. E, mas, tá aí, né? Ele se apaixona, então. Começa a gostar, então, dessa viúva. Mãe do Noboru. E eles vão começar a ter um relacionamento. Até então, ela não divulga, assim, diretamente para o menino que ela está namorando este marinheiro. E este marinheiro começa a frequentar a casa. E o menino até que gosta do marinheiro. Começa a conversar, a perguntar coisas de navios e isso e aquilo. Mas ali, a casa não é o único círculo de relacionamento deste menino. Este menino tem um grupo de amigos. E esses amigos, meu Deus do céu. São uns amigos, assim, muito doidão. Eles acham que os filhos têm que se separar completamente dos pais. Que os pais são inimigos. Que não sabem criar. Eles criam um grupo radical ali. E é tão radical. E vai ter um dia que esse grupo de amigos vai matar um gato. Torturar este gato. E ele vai estar junto. E esses amigos é que começam a colocar na cabeça do Noboru. Essas ideias de fazer diferente. Se libertar dos pais. É um grupo revoltado da vida. Então, você acompanha a história do Noboru. Ele parece que ele até gosta desse marinheiro. Mas quando ele descobre que a mãe e ele estão namorando. Ele conta para o grupo de amigos. E o grupo de amigos começa a fazer uma politicagem ali na cabeça dele. Contra isso que viria a ser, quem sabe, no futuro, seu padrasto. E ocupar ele, então, o lugar do seu pai. Mas lembra do buraco da cômoda? Pois é. Vai ter um dia, então, que o Noboru vai ver a mãe fazendo sexo com esse marinheiro. E, insuflado pelos amigos e pelas coisas que ele vê, o próprio sentimento. Ele começa a sentir em relação ao marinheiro. Fica com medo de estar gostando do marinheiro. O marinheiro gosta da mãe dele. E gostar assim como uma pessoa. Não vai pensar bobagem. A mente precisa ser poluída. Então, ele planeja acabar com esse marinheiro também. Gente, é um romance meio estranho. Uma história meio estranha a história desse menino, dessa família, dessa mulher. São muito simples. É um livro que acontece rápido. A escrita flui rapidamente. Mas acompanhar a mente deste menino. A mente desta mãe. Deste marinheiro que fica na dúvida em ficar ou partir. Deste menino que fica na dúvida em se gostar ou não do marinheiro. Desse grupo alucinado de amigos. Eu sei que o negócio é... O exumo da história é mais ou menos esse aí. Não posso contar muito porque senão seria spoiler. E sobre o final, já comentei logo no começo. É um livro aberto. Abre várias possibilidades de pensamento aí pra você do que vai acontecer depois. Só digo que há sim um plano em andamento de vingança deste menino contra este futuro paradigma dele. Então, meu primeiro contato com literatura japonesa. Gostei bastante. Não vai ser o único livro do Mishima que eu vou ler. Vou atrás de outras obras desse autor. Este livro aqui você não encontra. Já saiu de catálogo. Mas eu acho, se eu não me engano, que é alguma editora publicando obras do Mishima. Acho que saiu uns dois livrinhos dele aí esse ano. Esperava ver se tem uma edição nova desse livro aqui. Ok? É curtinho. Vai ter aí menos de 200 páginas. Tem 152 páginas. Seria rapidinho. E pra conhecer a literatura japonesa e o Mishima, recomendo que comecem por este aqui. Apesar de este aqui ser meu único parâmetro. Tá? Um abraço. Até os próximos vídeos do canal. Vai na paz. Tchau.